Fala galera, tá começando mais um vídeo do nosso canal, então sejam muito bem-vindos aqui Estou gravando Bobas Freddy Vou gravar jogando Bobas Freddy pela primeira vez Segunda vez, porque na outra conta do meu canal, galera, eu também gravei Bobas Freddy Aí já é segunda vez Ai, eu morri, eu morro Morri, olha só, foi por pouco Mas, bora pra outra batalha, né? Mano Eu quero mudar de mapa, mano, mas não tem como, acho que não tem como Mudar de mapa Pra que mudar de mapa? Queria mudar de mapa Mas não vai dar, a gente vai ter que ir assim mesmo Pra ir conseguir primeiro mapa, galera Bora Queria muito que isso tivesse uns... Agora eu vejo alguns Ok, pronto Eu sou por causa disso, eu vou explosão. Tem bastante galera, olha só o que eu tenho pra vocês. Olha, olha, olha a garotada. Eu tô lá, eu tô danado à morte. Ah, é boa também, né? Vire 7, eu quero ir pra outro mapa. Será que tem como ir pra outro mapa, galera? Deixa eu ver. Olha aqui, galera. Tem, acertei onde é que é agora. Agora todas as peças se encaixaram. Galera, também um aviso... Se inscrevam no canal do Dinho BR, Christian Gameplay e Fabiana Depinho. Beleza? Irmãs Unicórnios, juntas, todas nós somos boas. Mas isso não é o nome do canal completo. É Irmãs Unicórnios. Vai lá, galera. E se inscreve no canal deles. Se inscreve no canal aqui também. Já deixa o seu like e compartilhando. Vai ser uma maravilha, que é de beleza. Nossa, que dia. Que maravilhoso. Eu vou pegar todas essas coisas aqui, galera. Porque eu sei que eu finalmente preciso só pegar, né? No meu outro celular, eu tô quase ganhando o bó, galera. Faltou muito pra pegar o bó, mas eu também tô quase ganhando o bó, né? Vou colocar aqui em cima isso aqui. Tô quase ganhando o bó. Ai, tô preso! Agora eu vou pegar as peças se encaixaram. Isso eu não posso pegar, isso também não. Ah, isso de cima eu posso, mas eu não posso de baixo. Peguei. Eu tenho sete... Vamos começar do início. Duas espadas, duas vidas. Nossa! Sete fogos. Quatro bombas. E três sapatos pra correr mais rápido ainda, beleza? Agora eu entendi. Agora eu tô dando as peças se encaixaram. To death war. Esse sacanagem está de... Ah, meu Deus. Não, 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 não. Não pode ser. Não pode ser. Regenera de novo. Vai, toma. Vai. Vai. Matei todinho. Me vinguei por ter me pegado, meu irmão. Me vinguei por ter me pegado. Tá. Brother. Agora eu tô dando as peças se encaixaram. A busca do Dinho BR, eu sei, galera. É o top. É fine. Tá, 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 tá. Vai. Muito legal. O Dinho BR tem muitas criações. E eu quero que você faça mais um vídeo, meu amigo Dinho BR, beleza? Você pode fazer mais um vídeo aqui pra nós hoje, beleza? É isso. Agora eu tô dando as peças se encaixaram. Bora lá, galera. Abriu uma caixa. Ah, meu Jesus. Ai, meu Jesus. Oh, meu Deus. Começando mais uma vez. Espera, eu vou tudo de novo. Me lasquei. Ainda tenho uma vida, galera. Espera, que legal, velho. Oh, vai. Oh, meu Deus. Mais uma vez. Nível final. Tô muito ruim nessa batalha, galera. Sério mesmo. Meu Deus do céu. Ah, agora eu entendi. E eu saquei. Agora todas as peças... Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa eu lá. Agora, por favor. Olha a vinheta. Ai. Oh, oh, oh. Vocês podem ver. Esse é o meu amigo Dinho BR. Olha o hit dele, velho. Que legal. Vai. Muito legal, né? Então, vamos voltar para a nossa partida. Galera, eu tenho uma caixa para abrir. Vamos ver o que tem nessa caixa, mano. Não, a internet, velho. Não quer pegar. Bora ver agora se vai pegar. Bom, galera. Pegou. Olha só. O que tem na caixinha. O que tem na caixinha. Nossa, 58 moedas. O que está acontecendo? Ah, é comercial, galera. Comercial é muito chato. Como eu estava dizendo, 58 de moedas. Dois poderes. Dois poderes para 10. Uma vez. Ele com lata de fumo. E destruidor de paredes. De paredes. De paredes. Isso aí. Agora todas as peças se encaixaram. Galera, continuando a partida. arrancou. O que é isso aqui? O que é isso aqui, mano? O que é isso aqui, mano? O que é isso? Não. agora que todas as peças encaixaram é vai 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 will vai vai hem a minha eu mano no x bom Caralho Quase que eu morria por uma besteira, sabia? Ah, por uma besteira mesmo, né? Ai Oh, oh, oh Oh, ai 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 Eu não posso deixar ele chegar perto de mim Que isso? Que isso? Que isso, gente? Bom, galera Sobre a 22 Né? Ai, só deu isso, véi Só deu isso Mensagem, galera Bom, galera Já fomos no X1 agora Eu quero ver vocês comentando aí embaixo Comenta se esse vídeo foi bom Ou foi Então Eu acho que foi bom, né? Ah, eu acho que foi bom Então se gostou Deixa o like Não se esquece de se inscrever no canal Compartilhando Vou ajudar todos os amigos Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha E tchau